Ele, de alguma maneira, se distancia para poder se identificar. Essa lei que está aí, que seria, digamos assim, externa a mim, nesse primeiro ato de reconhecimento, ele reconhece, mas reconhece no que se apropria, no que se identifica completamente. A lei existe, sou eu. Eu sou a lei. Então, esse tipo de ódio, um ódio de destruição, mas ódio não tem apenas essa faceta. Antígona também, ela é movida pelo amor, como ela diz naquele famoso embate que ela tem com o creonte, eu sou movida pelo amor, tu és movida pelo ódio, mas ela também, em outros momentos, ela se coloca nessa posição de ser movida pelo ódio. Isso já logo no início, quando ela tem um diálogo com sua irmã Ismene, no sentido de prestar as honras fúnebres ao cadáver de Polinices. Esse tipo de ódio, Freud, inclusive, trabalha, essa questão da pulsão de morte, também numa perspectiva, digamos assim, construtiva. A pulsão de morte, nesse elemento de pulsão de agressividade, a pulsão de morte, ela, digamos assim, ela dissocia. eros une, tanatos separa. Eros é conjuntivo, tanatos é disjuntivo, faz a disjunção. Porque, veja bem, eu estou aqui trabalhando, principalmente, a partir das considerações que Freud faz no texto, da denegação, de infernainum, que foi traduzido como amegação ou amegativa. Lacan propõe a denegação, que é um termo até de origem jurídica, e isso, de alguma forma, já se colocou. De o sujeito rebater algo que a ele mesmo ocorre num determinado momento de sua fala. Nisso que ele diz assim, eu não sou movida pelo ódio. De alguma forma, essa amegação, ela recalca, ou ela fala de um recalque, de um ódio que ali está. Então, o ódio tem, enquanto Eros cria uniões, se isso fica assim, dessa maneira, isso tende a se perpetuar. Idêntico a si mesmo. Idêntico. Isso, idêntico a si mesmo. Roland Barthes tem uma expressão nos fragmentos de um discurso amoroso em que ele diz assim, o amor, o amor do apaixonado, quer que tudo continue sempre igual. Por onde tudo continua sempre igual, não há movimento. Há, na verdade, uma estaginação, uma cristalização. Então, a outra moção imporcional, essa disjuntiva, ela vem, ela vem, digamos, abrir brecha, ela vem fazer a separação e, com isso, criar a possibilidade de uma outra coisa. O ódio de Antígona, ela se coloca também nesta perspectiva. Numa perspectiva de abrir possibilidade para uma outra coisa. Na verdade, nesse fragmento que eu estava citando da Maria Rita Kel, há uma passagem em que ela coloca a seguinte coisa. O ódio pode ser, em alguns casos, a condição de emancipação do sujeito em relação à demanda do outro. E é justamente no contexto de Antígona que ela está colocando isso. E o Mauro, nessa passagem, ele diz a seguinte coisa. O ódio de Antígona é a reação que se contrapõe a retirada dos direitos, a que cada ser humano faz jus, que cada ser humano possui, mesmo quando morto. Ele cumpre a função de restituir o direito à humanidade, que foi usurpado por Creonte. Através de Antígona, podemos reconhecer que o ódio restitui a humanidade, chamando o direito simbólico dos rituais. Antígona é a encarnação do ódio que permite sustentar o desejo. Então, essa é, digamos assim, a posição de Antígona, a posição subjetiva, que eu considero o mito de Antígona como uma espécie de mito da origem da ética e que isso ela faz em ato. Sim. Ela vai e presta as honras fundas. Ela transgride. Você poderia, Agostinho, explicar um pouco melhor essa essa associação entre o ato de Antígona e a ética? Bom, o ato de Antígona, quer dizer, a ética aí, o campo da ética, você sabe que Lacan diz que a ética da psicanálise é a ética trágica do desejo. Então, está incluído aí o trágico e está incluído aí o desejo. Ela, através do seu desejo, mas não apenas do seu desejo, digamos assim, pessoal. Sim, era isso. Ela, através do seu desejo, do desejo de fazer valer uma lei que a todos ultrapassa e nem podemos confundir com uma lei divina. A lei de Antígona não é uma lei divina, é a lei ágra, é a lei não escrita. Há uma passagem no Édipo Rei em que não, acho que é na própria Antígona, em que ela diz ninguém, nem mesmo os deuses das alturas podem transgredir essas leis. Sim. Ou seja, é uma lei que se impõe aos próprios deuses. nem mesmo os deuses das alturas podem transgredir. E é um ato, é um ato de um sujeito desejante no sentido de fazer valer essa lei com L maiúsculo que ao mesmo tempo é um ato fundante. Digamos assim, Antígona não se baseia propriamente numa coisa que está antes. no que ela põe em ato ela constitui inclusive esse antes. Eu tenho um trabalho que foi publicado lá em Curitiba pelo como efeito das Jornadas de Direito e Psicanálise do Núcleo de Direito e Psicanálise que eu intitulei a lei transgressora de Antígona e coloquei transgressora entre parênteses porque é um aparente paradoxo onde a lei se diz que pode haver transgressão mas a lei ela própria transgressora como isso é possível? A lei de Antígona ela é ao mesmo tempo um ato de transgressão mas que funda uma outra coisa que abre um campo e é aí que eu situo a origem do que seria a ética trágica do desejo muito bem quanto tempo nós temos? porque eu acabei me esquecendo de trazer o relógio dez minutos não é possível então eu vou agora também não está acreditando então eu vou agora para outra parte porque é muito importante dizer esta parte que vem pela frente isso é muito diferente daquele ódio destruidor daquele ódio que quer destruir antes de tudo a diferença o alvo principal desse ódio perverso desse ódio de destruição o que antes de tudo esse ódio quer destruir é a diferença é ódio a diferença é ódio ao outro é ódio a alteridade é ódio a lei muito bem nós vemos se precisar a gente pode cortar e voltar tá? existe essa possibilidade tá bom nós temos como algo que atravessa para pasmo das nações uma posição de imensa falta de empatia com a dor do outro com o sofrimento do outro com a morte do outro dificilmente se viu algum momento em que o sujeito fosse tanto fosse tão descartável como é agora nós sabemos que uma das características do neoliberalismo é a transformação de tudo em mercadoria tudo é mercadoria e as mercadorias são por definição descartáveis e na dinâmica capitalista elas precisam ser descartáveis com rapidez para que possa ver a produção a acumulação de riqueza etc etc então